Gratidão, gratidão universo, gratidão, meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão, olá, muito bem-vindo ao canal Rainha do Universo, com você sua amiga Zuri, marcando presença no canal, meus amores, meus amores, muito bem-vindo, olha só, tô passando aqui pra deixar um ritual, tô gravando até de maneira diferente pra vocês entenderem, tá? Para a pessoa amada ficar colada pra sempre em você, não amarrada porque eu não gosto desse termo amarração, eu acho isso um termo chulo, horroroso, tá? É como se a pessoa realmente estivesse obrigada a ficar do seu lado porque você quer, então o que você vai fazer? O que você vai precisar? Uma caneta vermelha, Zuri, não tenho caneta vermelha, mas poxa, faz um esforço, caneta vermelha, uma canetinha vermelha, mas se tudo não tiver pode usar um lápis Uma banana, qualquer banana, porém essa banana não pode ser madura, pode ser amadurecendo? Pode, mas não pode estar mole Uma faca, um prato, de preferência todo branco, o que eu tinha aqui porque os meus pratos de brancos estão ocupados Pregos de carpintaria, Zuri, eu não tenho prego, vai lá na loja de material, vende, gente Mas se você tiver usado, pode ser de qualquer cor dourado, né? O tamanho, mais ou menos esse tamanho aqui Tá? Vocês vão entender por quê Como é que vai ser feito? Em um papel branco, sem pauta nenhuma Tá? Sem linha, sem pauta O que você vai fazer? Você vai pegar o papel branco, por quê? Eu tô regravando aqui porque eu tive um problema aqui na gravação O papel já está aqui dentro, você vai fazer uma abertura na banana Pode ser feito em qualquer dia, qualquer hora, qualquer lua Só que tem que ser feito de mulher para homem, não de homem para mulher Porque essa banana, ela significa o quê? Ela simboliza o órgão genital do homem É, forte isso, né? Outra coisa, a partir do momento que você começar a fazer o ritual, ele já tá surtindo efeito Então já começa mentalizando, né? Fazendo o ritual e mentalizando a pessoa do teu lado aí Sem olhos e desejos para mulher nenhuma, só por você Pega, faça um corte, né? Uma perfuração Com a faca aqui Pega o papel branco, que aqui o meu já tá lá dentro Vai escrever o nome completo da pessoa amada, data de nascimento Se tiver apelido, coloca apelido É o que você souber de informações dessa pessoa E introduz aqui Júri, eu não sei o nome completo dessa pessoa Vamos colocar, vamos exemplificar Marcos do nascimento, filho Nascimento porque nasceu de alguém E filho porque é filho de alguém Data de nascimento, apelido Entendeu? Coloca ali as informações Dobra esse papel aí Júri, dobra enquanto O suficiente para que possa entrar nessa abertura Tá falado? Perfeito O que você vai fazer? Você vai pegar o prego de carpintaria E vai fazer assim, ó Já mentalizando Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui Esse daqui é até muito grande, tá? Não precisava nem ser tão grande assim Pode ser pequeno Ó E você vai já mentalizando a pessoa Presa a você Olha Ok? Pra ficar mais bonitinho, gente Pega um prego de menor tamanho É porque eu não tinha Só mesmo pra poder Auxiliar vocês aqui E vai mentalizando a pessoa presa a você Ó como é que ficou aqui Aí o que você vai fazer? Você vai fazer desse lado aqui Ó A abertura vai ficar no meio Tá vendo? Ó Ó Faça na mesma direção Quantos pregos eu vou gastar azure? O suficiente Pro tamanho da banana Tá vendo? Gente, eu tô explicando passo a passo, né? Depois não vai ter dúvidas não, né? Ok Então vai ficar assim, ó O que que você vai fazer? A abertura tá no meio Correto? Então essa pessoa está o que? Presa Se vocês quiserem colocar mais acima Um pouquinho sem problema, tá? Colocar mais acima aqui um pouquinho, ó Da abertura Não tem problema Vai ficar assim Mediante ao início desse ritual Já vai estar surtindo efeito O que que você vai fazer com essa banana? Você vai enterrar Enterrar onde, Zuri? Em qualquer lugar que tenha grama Ou no jardim Ou no lugar Mesmo que baldio Não tem problema Acho que tem que ser enterrado Tá ventando aqui, gente Entenderam? Ok Não precisa rezar Não precisa oferecer nada pra ninguém Pra nenhuma entidade Faça isso apenas Com a força da tua mente Imaginando esse homem, né? Porque é feito pra homem Com os olhos Com os pensamentos Com os desejos somente pra você Ok Espero ter ajudado Vou voltar aí com rituais De abertura de caminho E limpeza espiritual Pro pessoal que tá aí Em polvorosa Precisando muito Tá? Quem tem caminho Quem tem caminhos abertos Tem tudo Não é verdade? Meus queridos Gratidão Gratidão Beijos de luz A todos vocês E namastê Tchau 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 Tchau